Olá, bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos um pouco mais teóricos, embasamentos, esses aspectos importantes de serem trazidos, que não dá para trazer todos as aulas práticas. Começar com Alberto Caeiro, para a gente não perdê-lo de vista. Num dia excessivamente nítido, dia em que dava vontade de ter trabalhado muito para nele não trabalhar nada, entrevi como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertence, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é parte sem um todo. Isso é talvez o tal mistério de que falam. independente de concordar ou não concordar, acho que coloca pontos a serem impensados, mas o que eu acho interessante, a reflexão que me veio com esse poema é, talvez não haja respiração, mas a respiração talvez seja mais ou menos como a natureza nesse poema dele. O que há é diafragma, é costelas, existe o ar, existem fluxos, existem movimentos, pulsos, existem pulmões, impulsos nervosos, existe cérebro, existe uma inteligência viva que coordena tudo isso. Mas um todo que reúna, e a gente chama de respiração, é muito abstrato e também pode ser muito redutor de todo esse sistema. Então assim, o que eu entendo, ou a parte que pelo menos eu concordo e acho muito interessante nessa reflexão de Caeiro, é chamar isso tudo de natureza, é não ver o que existe. A gente chama de natureza e generaliza e olha isso como se fosse uma coisa. Mas na verdade ela é uma composição de coisas que a gente não está enxergando, a gente não está vendo os montes, as árvores, as flores, as ervas, as planícies, os vales, os rios, as pedras. A gente está chamando tudo isso de natureza. E quando a gente chama tudo isso de respiração, a gente corre o risco também de não olhar os seus detalhes, que são fundamentais. Esta é a reflexão poética que eu gostaria de trazer sobre esse tema. Bom, a respiração é mais um tema que a gente abre, assim como o asana, assim como o merudanda, e que não se encerram. É uma primeira abordagem, longe de se encerrar. Aqui a gente vai colocar primeiros aspectos. A gente vai tratar de aspectos da respiração mais mecânicos, mais motores, mais musculares, relacionados mais a esse corpo estrutural, esse que se move, esse que bombeia, esse corpo, talvez que a gente possa chamar mais de anamayakoxa, esse corpo estrutural. A gente não está falando de pranayama, não estamos falando de pranayama, mas a gente está preparando suas bases. O pranayama precisa passar por isso. A respiração é uma das nossas funções vitais. E o que regula essas funções vitais não é o anamayakoxa, mas é o pranamayakoxa, esse corpo de prana. Porém, a respiração é uma função particular, é uma função vital, que pode também ser controlada. Então, pranamayakoxa está controlando a nossa respiração cotidiana, espontânea, não controlada. Mas nós temos controle sobre esses músculos que produzem a respiração. E a gente vai, nesse momento, se concentrar mais nesses músculos, mais na nossa capacidade de controlá-los, ou na possibilidade de torná-los mais funcionais, que talvez sirva para esse momento. É uma peça, uma palavra, para a gente falar de pranayama depois. Por hora, talvez seja uma boa palavra, até para a gente ficar no aspecto funcional e ficar aqui. É importante ficar aqui. Os movimentos respiratórios têm uma natureza específica, são movimentos de expansão e retração, que se diferem de outros movimentos que fazemos. Movimentos dos braços, das pernas, movimentos lineares, movimentos de equilíbrio, movimentos de deslocamento. Respiração não, ela pulsa, expande e retrai, expande e retrai. É por causa dos movimentos do corpo que ocorrem os movimentos do ar. Para dentro e para fora do corpo. É o corpo se expandindo que faz o ar entrar, é o corpo se retraindo que faz o ar sair, e não o contrário. Por mais óbvio que seja, é importante que isso seja muito claramente percebido, experiencialmente e não só intelectualmente. É importante a gente considerar um terceiro tipo de movimento, que eu vou chamar aqui de um fluxo interno, que ocorre pela respiração, mas não é um movimento de expansão e retração, e também não é um movimento do ar. Trata-se de uma sensação. É como esse movimento, esse fluxo interno, de direcionar a respiração para a região do quadril, por exemplo. O ar não chega lá. O ar não chega lá. Também não é necessariamente o mesmo tipo de movimento de expansão e retração, é um direcionamento, é um fluxo interno. Trata-se de uma sensação. Trata-se de uma sensação como se o próprio ar alcançasse essas partes. Quadril, pontas dos dedos, cabeça, vários exemplos. A gente está procurando, nesse momento, fazer três coisas muito simples, mas que estão longe de serem fáceis. Ou talvez longe de serem tão simples quanto aparentam ser. A primeira delas é observar a respiração livre sem interferir, sem controlar. Isso não é fácil. A gente passa o dia todo respirando, e não nos damos conta, não interferimos, não controlamos, mas é só tomar consciência que esse controle é quase irresistível. E se for impossível não controlar, então que pelo menos a gente torne essa interferência a menor que for possível fazer. Usando a linguagem do Dr. Bolli, existe uma força interna que produz esses movimentos, produz essa movimentação respiratória. Uma força interna, autônoma, que não depende da gente. Essa força se intensifica e produz inspiração, ou essa força se reduz e dá lugar à expiração. Como um elástico. Desse exemplo em aula. A gente faz força e estica o elástico, mas eu não preciso fazer outra força para ele voltar. Basta eu parar de fazer a força e ele volta sozinho. pela sua própria elasticidade, pela sua própria resistência. Nosso corpo é a mesma coisa. Tem uma força interna que produz expansão contra a resistência do corpo, para de fazer essa força, a sua própria elasticidade faz com que o corpo se retraia de volta. Não estamos falando aqui da respiração de pranayama. Estamos falando aqui mais de uma respiração livre. Segundo aspecto. Aprofundar a respiração. A gente começa a aprofundar a respiração, tornando-a mais profunda e mais lenta, pouco a pouco, a cada ciclo. E aqui é necessário muito cuidado para não forçar. Ou seja, não impor ao corpo um ritmo que ele não está preparado, disposto, disponível para fazer naquele momento. E aqui é necessário uma escuta, uma escuta interna, para perceber os sinais. Os sinais. E principalmente esses sinais relacionados a alcançar a sua falta de ar. Se isso acontece, saiba que é uma imposição. Não é uma imposição. Tem alguém, alguma voz interna, querendo respirar mais profundo, querendo respirar mais lento, achando que precisa fazer de tal forma, achando que é melhor se for de tal jeito. Então, assim, essa voz interna, ela pode nos atrapalhar. Terceiro, direcionar. Então, além de perceber a respiração livre, de aprofundar a respiração, direcionar esses fluxos internos da respiração. Direcionar o fluxo para o fundo do tronco, por exemplo, como se o próprio ar, ou esse fluxo, o que eu estou chamando aqui de uma substância respiratória, preenchesse a cavidade pélvica internamente. Claro que o ar não chega lá, mas a sensação chega. As sensações, elas não respeitam barreiras, né? Esse nosso corpo de sensações, ele não se limita às barreiras, às estruturas, às divisões do corpo material. Eles atravessam tudo isso. Matéria, músculo, eles alcançam todas as partes. A sensação alcança. E a sensação, então, nesse momento que eu estou chamando de uma substância respiratória, uma substância imaterial, uma substância entre aspas. Enfim, e aí produzimos apoios, pressões ou contrações, e isso vai também nos ensinando, nos ajudando a redirecionar esses fluxos, essas sensações internamente. como, por exemplo, tornar o abdômen firme, como, por exemplo, comprimir o abdômen com as coxas, ou pressionar o abdômen contra o chão. Se o fluxo respiratório natural estava indo para um movimento abdominal, colocar essas resistências faz com que esse fluxo precise assumir outros caminhos. Outros caminhos. Bom, e por fim, antes, por fim estou na metade ainda, mas antes de entrar em uma série de outros detalhes mais específicos sobre a respiração, tudo isso é feito por uma relação intrínseca, muito íntima, que tem entre a respiração, e o nosso estado mental. Yoga está se referindo sempre a um certo estado mental. Interferir na respiração é uma espécie de chave para se interferir em algo muito mais indomável que é a mente. Indomável também, vamos deixar essa palavra aí meio em suspenso. Não sei se ela é uma boa palavra, mas o fato é que uma mente distraída, dispersa, cansada, ela não é um estado produtivo para a própria percepção daquilo que está acontecendo. Bom, existem nos textos uma relação, essa relação aparece muitas vezes, entre prana e manas. Manas é a mente. E pranayama é então apresentado como sendo essa principal técnica que vai levar ao estado meditativo. Não estamos falando de pranayama, não estamos falando de meditação, vamos falar disso mais adiante, por enquanto a gente está em aspectos mais mecânicos e funcionais da respiração. Bom, então eu quero entrar e deixar registrados alguns aspectos, alguns detalhes importantes que precisam ser levados em consideração. Bom, primeiro, na respiração livre há uma coordenação, perceber que existe essa coordenação natural entre o diafragma, o abdômen e as costelas. Então tem uma coordenação entre isso. Isso funciona, são movimentos que acontecem de maneira harmônica, eles funcionam, eles se interrelacionam. Ao controlar a respiração, é importante reconhecer o diafragma como esse principal músculo e a sua função, o diafragma como o principal músculo respiratório e a sua função no direcionamento desse fluxo para baixo, para as bases do tronco, para as cavidades pélvicas e abdominais. É o diafragma que leva isso para baixo. Quando ele se contrai, ele desce, empurra tudo para baixo. E aí a sensação, além do aspecto funcional, existe um aspecto sensível que vai junto. Quando o diafragma se contrai, desce, então empurra as vísceras. Se o abdômen estiver relaxado, ele se expande lá para fora. Se ele estiver firme, ele resiste e isso produz um efeito de aumento de pressão interna. Vai compondo essas coisas, tá? Eu vou falar muitos pontos aqui. Vai compondo tudo isso. Não necessariamente eles estão em uma ordem. Não sei nem se teria uma ordem. Tentei colocar aqui de uma maneira mais didática, mas vai compondo aí um cenário. Daqui a pouco vai ter vídeos que vão mostrar isso com mais clareza. A firmeza do abdômen e do assólio pélvico não tem só função respiratória, mas também função de sustentação e estruturação da postura. O vídeo vai mostrar um pouco isso também. E aí eu vou ter um tema que talvez seja já o da próxima semana para falar da construção de uma estrutura interna. E aí eu vou deixar para falar isso em mais detalhes depois. Partindo então desse princípio, um corpo estruturado que se configura por seus aspectos eretos, erguidos, descomprimidos, antigravitacionais, um corpo estruturado não opera fisiologicamente com o abdômen relaxado. E a respiração então naturalmente encontra um abdômen firme que resiste. Um abdômen, um assoalho pélvico firme e essa firmeza na região do baixo ventre. Então, o corpo em repouso, apoiado, deitado, encostado, não sustentado, ele se configura internamente de uma maneira distinta do corpo em posturas estruturadas. E consequentemente funcionamento respiratório também. Como por exemplo a respiração abdominal em bebês. Eu dei esse exemplo em algum dia essa semana. não podemos adotar essa respiração dos bebês como sendo a melhor em qualquer situação. Já viram isso? Então não, temos que respirar como os bebês. Bom, não, nem sempre, porque não estamos na posição dos bebês. A gente não está o tempo inteiro deitados, apoiados. há momentos onde estamos estruturados. E antes de avançar em partes assim, em outras partes um pouco mais específicas do yoga, por enquanto aqui eu estou falando de um funcionamento respiratório mais geral, eu vou mostrar dois vídeos. Dois vídeos do Ivaldo Bertazzo. O Ivaldo Bertazzo ele tem programas muito interessantes de reeducação em vários sentidos, postural, respiratória, é uma grande referência, além de também ser um grande coreógrafo, enfim, é uma pessoa muito conhecida e que tem dois vídeos que eu considero assim, sensacionais. Eu vou compartilhar aqui. Onde está? Um momento. Vamos lá. Vamos lá. Diafragma. Um músculo que reveste todo o volume do meu do meu tórax, das minhas costelas. Olha que interessante. O meu diafragma se apoia sobre as minhas vísceras e quando eu inspiro ele empurra e pressiona o funcionamento de todas essas vísceras. Contudo, quando eu inspiro o meu eixo vertebral cresce e eu não lordoseio ao inspirar. Todo o volume do meu corpo amplia-se no espaço. Essa inspiração deve acontecer lentamente, progressivamente, me descomprimindo, me deixando amplo e pleno de energia no espaço. Então, fica muito claro aqui, eu não vou interromper muito, depois eu vou voltar com esse vídeo quando for falar da estrutura interna, mas eu queria já deixar muito claro a relação que existe entre a respiração e a estrutura, a postura. Então, não lordoseio, não deprimo, permaneço amplo no espaço. Então, assim, falar da respiração é falar de estrutura, é falar de postura. Ai, por que que eu esqueço no cotidiano de perceber a minha respiração? Ela está lá, ela não para de funcionar. Olhos intercostais externos, amplos, suspendendo o seu corpo no espaço. Abdome não relaxa, ele sustenta o diafragma. Vamos lá, vamos modificar nossos comportamentos. Respire, muito legal, né? Muito legal. Abdome não relaxa, não relaxa, o corpo está ereto. Vou falar mais disso depois, é muito importante isso. Outro vídeo. Cadê? Fechei tudo? Espera aí. Aqui. Vamos lá. Nosso corpo está suspenso no espaço e não desabado. Então, igualmente, a respiração acontece suspensa no estado de flutuação. ao expirar, ó, quando o teu diafragma volta e pressiona o pulmão, não feche as costelas. Aqui, preste atenção na beleza desse movimento. Eu inspirei, o diafragma comprimiu. Agora, eu vou inspirando e ganhando altura na minha coluna. eu preservo essas conquistas e expiro mantendo largura e altura. Não se achate ao inspirar, entendendo que esvaziar é afundar-se se encurtando. Esvaziar é que nem o cantor. Ele emite o som e as costelas permanecem abertas e montadas. Olha, veja uma inspiração. Nada deprimiu. Vamos agora, nós? Boa. Ficamos por aqui. Muitos esclarecedores, muitos esclarecedores desses vídeos, se você quiser volta, vê de novo. Em outro momento eu vou pausando esse vídeo, fazendo comentários, mas como tem muitas coisas a dizer da respiração, eu prefiro não fazer isso agora. Bom, essa firmeza, então, como o Jivaldo também disse, abdominal e pélvica, característica da estrutura, produz um efeito de aumento de pressão interna. Essa pressão, esse aumento de pressão, ele pode ser sentido internamente em torno lá do eixo central de merudanda. Essa pressão aperta, inclusive, pode ter efeito de colocar as bases desse eixo no lugar, ou ainda de torná-lo mais firme, mais seguro, como se segurasse esse eixo. Então, tem relação muito íntima com o eixo. Portanto, a respiração é parte integrante do asana ou da postura, se for falar no caso de uma pessoa que olha a reeducação postural. ou asana no nosso caso. Não dá para separar as coisas. Não é um processo independente. Respiração não é um processo independente que vai correndo em paralelo. Mas a respiração é integrante. Assim como é integrante do espreguiçamento. A gente não dá para produzir espreguiçamento se a respiração não estiver participando. Textos tradicionais, vou mostrar esse em algum outro momento, quando eles apresentam as posturas meditativas, eles sempre combinam essas posturas com outros elementos. Entre eles, uma determinada forma de respirar. Outros elementos vão estar ligados à estrutura interna. Vou deixar isso um pouquinho também para depois. A respiração ou o fluxo dessa substância respiratória tem uma semelhança com o fluxo de um líquido. Ele escoa, ele vai, ele acha os caminhos mais fáceis e livres. Então o líquido ele vai escorrendo pelos caminhos mais fáceis. Se o abdômen estiver relaxado, em geral, é lá que o movimento respiratório se instala, é lá que ele fica, é lá que ele fica mais móvel. Mas ao limitar essa mobilidade, sem encurtar a respiração, sem confinar a respiração, esse fluxo, então, ele vai sendo obrigado a buscar outras áreas de movimentação. Se eu limito o abdômen, onde esses movimentos vão começar a acontecer? Eles talvez vão para as laterais, para as costas, para o quadril, para as costelas, para o tórax, e aí, assim, a gente vai, de alguma maneira, procurando movimentações, áreas, alcançando, acessando áreas menos habituais de respiração. muitas vezes, o corpo do yoga é comparado com um vaso, um vaso de barro, tem vários aspectos interessantes dessa metáfora, mas, para a gente agora, esse processo de preenchimento e esvaziamento, características da respiração pranayâmica, tornando o corpo repleto de prana, então, usar essa metáfora como preenchimento e esvaziamento de um vaso, enfim, isso também é algo interessante, como fica o nosso corpo depois? Qual a relação com esse prana ou com esse corpo de sensações? Vou voltar a fazer essa pergunta daqui a pouco. Só podemos, isso é importante, interferir e manipular a respiração em determinadas condições, então não dá para começar a querer aprofundar a respiração em qualquer situação, não dá para interferir na respiração em qualquer situação, eu não quero fazer isso na minha vida cotidiana, eu não quero ser consciente da respiração o tempo inteiro e manipular, interferir, achando que eu estou fazendo um bem para o meu corpo, não, eu só quero manipular a respiração em determinadas condições, e que condições são essas? É só quando a respiração se torna quase desnecessária e imperceptível, quando ela está ali, quase desnecessária, o corpo em repouso, é que eu posso começar a manipular. Só aí que eu tenho autonomia, se não, eu não tenho autonomia, eu estou no reino do metabolismo, ele está ali demandando, é ele que manda, eu não posso ir contra isso, é justamente ir contra isso que provoca os riscos, ligados à respiração. Então a gente precisa entender, aprender a ouvir essas demandas metabólicas do corpo e sacar qual é o momento, então, onde eu posso, eu posso tomar uma espécie assim, tomar uma frente, onde eu posso, onde eu posso interferir de alguma maneira. e aí, então, o aprofundamento respiratório, ele combina duas condições paradoxalmente opostas na natureza, quer dizer, esse corpo da respiração profunda que vai desembocar no pranayama não é uma respiração que é encontrada na natureza, porque ele combina duas coisas opostas, uma condição metabólica de baixa demanda respiratória, onde a respiração é quase desnecessária, um corpo em repouso, muito relaxado, em baixa demanda, combinada com movimentos respiratórios amplos, equivalentes à respiração forçada das altas demandas. Dessa forma, então, por não precisar, dessa forma, então, por não precisar, nós podemos respirar, não só profundamente, mas também lentamente, porque se a gente precisasse, a gente já respira profundo, acabou de fazer uma corrida, correu lá 10 quilômetros, como é que vai estar a sua respiração? Mas ela não pode ser lenta, então, assim, ela só pode ser lenta e profunda ao mesmo tempo por combinar essas duas coisas, paradoxalmente, opostas, não encontráveis no corpo da natureza. É quase como uma respiração profunda e forçada, dessa situação de cansaço, mas em câmera lenta, quase, só para ilustrar, tem vários pontos que poderiam diferenciar, mas é só para a gente ter essa ilustração, como se fosse uma respiração muito profunda, de um corpo cansado, só que em câmera lenta, de um corpo que não precisa dessa respiração ofegante. Bom, e para finalizar, ao deixar de interferir na respiração, a gente pode observar dois aspectos. como fica a sensação do corpo e suas reações, como fica o corpo de sensações impregnado, embebido, tomado por essa substância respiratória, como fica isso? E como fica o estado mental e suas atividades? como fica a velocidade dessas atividades mentais? E assim a gente vai, aos poucos, descobrindo os efeitos que a manipulação respiratória nos produz, nos inscreve, tanto no corpo de sensações, como no corpo mental. A respiração faz exatamente essa ponte, sensação, mente, sensação, mente, matéria, matéria pela sensação, mente, atividade mental, faz esse, esse meio de campo, porque é só pela respiração, é só pelo prana, que tudo isso pode ser percebido conscientemente. Tá? Então, é isso por hora. Trazemos mais detalhes sobre estrutura, respiração dentro da estrutura e vamos construindo a possibilidade da gente entrar na prática de pranayama, propriamente dito, que vai combinando tudo isso. Corpo de sensações está lá na primeira semana com toda essa nossa construção aqui. Então, boas práticas. Espero que tenham aproveitado. Beijos e seguimos. Tchau. Tchau.